A Graça e a Paz do Senhor Jesus estive com vocês, boa noite, meu nome é Lúcio Amelio e hoje eu quero trazer uma pequena reflexão que se encontra lá no livro de Jeremias capítulo versículo 9, versículo 11 e 12, mas vamos começar pelo versículo 12, diz assim, então me invocareis, ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, versículo 11, porque eu vencei nos pensamentos que tem sido nós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de paz, para vos dar o fim que esperais. A gente não sabe o nosso amanhã, às vezes estamos perante muitas situações constrangedoras que muitas vezes pensamos até ser o fim, passamos por provações e a maioria das provações são tão difíceis que muitas pessoas chegam até mesmo a desviar, não querer mais buscar o Senhor, nosso Deus, querer voltar para aquele mundo nojento que Deus tirou e deixamos de crer simplesmente, deixamos nossa fé sumir completamente. Mas eu tenho uma mensagem hoje, mas eu tenho uma mensagem hoje da parte do Senhor, uma mensagem que Deus deu planos para todos nós. E Deus usa pessoas para falar sobre o quanto eles é encontrando para conosco. E esse versículo de Jerusalém, versículo 12, ele nos fala sobre a oração, sobre a intimidade com o Senhor. E esse versículo de Jerusalém, versículo 11, ele nos fala sobre os planos que Deus tem para nós. E nesse versículo, ele nos fala que Deus se conhece e que é Deus que dirige a nós. Mas devemos ter fé e continuar tendo essa fé, teremos essa esperança. Porque essa é uma promessa de Deus. Tudo nessa vida passa e tudo passará. Lire-lhes a palavra de Deus, que essa palavra que eu estou trazendo hoje, que seja um conforto para a sua vida. Que você busque mais o Senhor, convide Ele para entrar em seu coração e que você tenha essa intimidade com Ele. Não podemos ver o nosso futuro, nem o nosso amanhã, mas Deus vê o início, Deus vê o mês. E Deus vê o fim. E eu tenho certeza que essa provação que você está passando, está passageira. Porque Deus não quer projetar para você o mal. Ele quer projetar para você o bem. E o futuro de esperança. Em Romanos 8,28, Deus age todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus, quando Ele fecha uma porta, Ele abre outra. E os simples planos de Deus vão ser aqueles que a gente espera. Muitas coisas a gente pede ao Senhor e algumas a gente nem consegue ver acontecer. Mas esse é o plano de Deus. Não importa qual seja. Sempre vai ser o melhor para mim e para o meu coração. Então, que Deus abençoe a sua noite via minha e que te dê um belo amanhecer. Que o saúde, que o paz e a alegria estão predizendo àqueles que você ama. Que lembre-se que Deus te ama também. Que o Deus abençoe a sua noite via minha e que te dê um como a gente budgetar. Que o paz e a alegria estão